Deixa o balanço Demora mais pra puxar Vai vendo Tá muito, muito longe Meu Deus, meu Deus E aí, velho, só o viagem, velho Não tem nada, hein Não acaba hoje? Não acaba hoje? Só acaba, tem que acabar hoje, hein? Tarecinha pro dia Eu faço o muro, eu não entendi Difícil, hein? Eu faço o muro, eu não entendi Eu faço o muro, eu não entendi E aí, moça E aí, lasqueiro, hein? E aí, pescaria, sai ou não sai? Amanhã é só, pescaria é só amanhã, eu vou ir pra trabalho Tchau 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 Tchau